Olá, pessoal! E aí, tudo tranquilo? Já estamos por aqui, ó, preparados pra mais uma edição do nosso Onda Esporte. E aí, tá afim? Então cola junto! Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte! Uou! Salve, salve! Hoje é segunda-feira, 18 de julho de 2022. O signo regente é o signo de câncer. Estamos na estação inverno e a fase da lua é lua minguante. É isso aí. A partir de agora, está no ar mais uma edição do nosso Onda Esporte. Vamos falar pra você da rodada desse final de semana. Vamos falar pra você algumas novidades. Vamos falar de polêmicas também, né? Afinal de contas, é sempre bom a gente falar de polêmicas, né, Mari? Com certeza, né, Gabi? Sempre dá uma polêmica ou outra aí no esporte, não tem jeito, não. E quem está aqui junto com a gente, maravilhosa, Roseli Amorim! Oi, Rô! Olá, Gabriel! Olá, Mari! Bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes queridos aí. Estamos começando mais essa edição, Roseli, e nós já vamos dar destaque para a Copa do Brasil. E a gente estava falando aqui, né, de polêmica e tudo mais. Aconteceu nesse jogão aí, né? É isso aí, Gabs. Copa do Brasil, na última semana falamos muito da Copa do Brasil aqui no Onda Esporte. E para finalizar essa fase de oitavas de final da competição, na última quinta tivemos o São Paulo, passando pelo Palmeiras em um jogo muito polêmico em relação à arbitragem. O Palmeiras ganhou de 2 a 1, fazendo a decisão ir para os pênaltis, que terminaram em 4 a 3 para o São Paulo, que passou de fase. O outro jogo foi entre Botafogo e América Mineiro, e o Coelhão ganhou fora de casa de 2 a 0, fazendo bonito, e acumulando 5 a 0 nos dois jogos. Agora o América é o único time mineiro ainda na competição, já que o Atlético e Cruzeiro foram eliminados. Além do América, os outros classificados para as quartas de final são São Paulo, Fluminense, Flamengo, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Fortaleza e Corinthians. Essa será a última fase que os confrontos serão decididos por sorteio. Os jogos e o chaveamento para as seguintes semifinais e final será amanhã, terça-feira, dia 19, às 13h30min, e poderá ser acompanhado pela CBF TV no YouTube. É isso mesmo, o pessoal aí brigou pela arbitragem, né, Gabriel? É isso aí, a arbitragem está bem polêmica ultimamente aí, né, tivemos aquele jogo do Cruzeiro, depois teve o Hulk com aquele rapazão forte lá, o que parece ele, só que não, né, e aí está rolando aí então essas polêmicas aí, né, mas isso sempre acontece, futebol é dessa forma mesmo, é desse jeito, né, aí esse jogão aí que levou a final para os pênaltis, né, e ficou 4 a 3 então para o São Paulo, São Paulo, então passou de fase, passou de ano, viu? Cola comigo que você passa de ano, né, Mari? É isso mesmo, parabéns, né, para o pessoal, e agora o Atlético está lá no topo, né, da tabela, não está não? Está sim, agora vamos falar do Cruzeiro? Vamos! Então, depois da eliminação na Copa do Brasil, o Cruzeiro segue jogando a Série B para defender a liderança e se garantir na primeira divisão de 2023. Ontem o time Celeste recebeu o Novo Horizontino no Mineirão e somou mais 3 pontos, ganhando por 2 a 1. O jogo bem equilibrado, terminou inclusive com mais posse de bola e mais finalizações para o time visitante, mas o Cruzeiro foi mais certeiro, saindo na frente logo aos 20 minutos de jogo com Adriano Firmino de cabeça depois de um belo cruzamento. O Novo Horizontino empatou o jogo aos 29 do segundo tempo com bela jogada de Quintino, que driblou o zagueiro e chutou para o fundo de gol do gol de Rafael Cabral. Mas logo aos 38 da etapa final, Rafael da Silva recebeu o passe dentro da área, jogou para a linha de fundo e chutou forte. O goleiro do time paulista não conseguiu fazer nada. Final de jogo com vitória do time mineiro, que continua na liderança do campeonato, com 41 pontos, 7 a mais do vice-líder Vasco. O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, contra o CSA no estádio Rei Pelé, em Maceió. É isso aí, então. Essas são as notícias aí da Série B com o Cruzeiro aí na liderança. Muito legal, né? O Cruzeirense voltou a ficar feliz, né, agora. Eles estavam felizes, assim, lógico, estão ali bem na frente da tabela e deu umas derrapadinhas agora, agora foi de novo. Agora firmou o negócio. Firmou de novo. Firmou o taco aí, Cruzeirão. É isso aí. Próximo jogo do Cruzeiro, então, dia 20, né? Quarta-feira. Às 19h, portanto, para você que é Cruzeirense e vai querer assistir o jogo. Então, ó, CSA e Cruzeiro, mais um jogão. E depois, o próximo encontro aí, é só dia 23, no Sabadão, contra o Bahia. Ô, Roseli, o pessoal tá naquela folga, né? Acabou o campeonato e aí tem aquela famosa janela de transferência. Eu posso dar só uma passadinha básica aqui pra gente saber o que que tá rolando nessa janela. Já movimentou uma grana aí a janela de transferência, viu? Então, fala aí, cara. Ó, o Barcelona oficializou aí a contratação do atacante Levan. Sabe de quem que eu tô falando? Não. Lewandowski! É isso aí. Lewandowski vai jogar, então, aí a próxima temporada pelo Barcelona. Lembrando que o Barcelona também já oficiou anteriormente a contratação do Rafinha, que é o jogador brasileiro, da seleção brasileira. E o Rafinha também vai jogar, disputar a temporada aí pelo Barça. E o... eu já falei dele aqui, né? O Di Maria vai jogar pela Juventus e quem voltou pra Juventus foi o... esse rapazão aqui. Eu esqueci o nome dele. Mas é aquele grandão, aquele altão lá e tem o cabelinho amarelo assim, sabe? E ele vai jogar. Voltou aí pra Juve, então. A Juve que deu uma reforçada legal aí pra essa próxima temporada, tendo em vista que a última temporada não foi tão legal assim, né? E não ficou tão bem na tabela, mas tá investindo agora pra fazer uma temporada, como se diz, melhor aí, tá? Tá certo. Então vamos continuar aí no Campeonato Brasileiro. Agora vamos para o Atlético. Se na Série B temos liderança mineira, na Série A também. Pelo menos até hoje, mais tarde, quando o Palmeiras recebe o Cuiabá às 20 horas no Allianz Parque. O Atlético é o primeiro colocado com 31 pontos. O Verdão tem 30 e com esse jogo a menos, mesmo se empatar, a liderança fica com o Palmeiras, por ter maior saldo de gols. Para chegar na liderança, ontem, o Galo jogou contra o Botafogo no estádio Newton Santos, o Engenhão no Rio de Janeiro. Depois da conturbada eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, a vitória traz um alívio para o Galo focar nas outras competições. O jogo ficou 1 a 0 com um belíssimo gol de Matias Zaratio, que já havia acertado uma bola no travessão. E aos 10 minutos do segundo tempo, com pouquíssimo ângulo no lado esquerdo, praticamente em cima da linha da área, a bola bateu na trave e foi para o fundo do gol. O próximo jogo do Galo é contra o Cuiabá, na quinta-feira, às 19 horas, na Arena Pantanal. É isso aí, ó, rapaz, vou falar para você, viu, a rodada está bonita de ver, viu, Roseli, nessa fase de oitavas e finais e tudo mais aí, está bom de assistir o futebol, viu, vou falar para você. Eu assisti o jogo do Cruzeiro e falei, ó, eu vou lá para o Parque Exposições, mas vou esperar o jogo terminar primeiro. Eu não posso dizer o mesmo, né, porque meu Corinthians aí, iiii, feiura, que feiura. Está lá atrás no Campeonato Mineiro, né, está lá atrás. No Brasileiro, no Mineiro, olha só, no Brasileiro, gente. Pois é, está em terceiro agora. É porque os Mineiros estão só na frente, né, então a gente está com a Copa do Brasil, está dando América. Campeonato Brasileiro Série A está dando Galo e Campeonato Brasileiro Série B está dando Cruzeiro. Então, eu fiquei com os Mineiros na cadeira. Os times de Minas estão que estão, viu. Estão que estão. É isso aí. Os pãozinhos de queixa estão dando certo. Os pãozinhos de queixa estão, afirme, estão, 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 está cheio da energia. O dó de leite. O dó de leite, está cheio da energia. E falando em times mineiros aí, Gabriel, você andou conversando com o pessoal aí, saber aí como é que foi, os torcedores do Galo, do Cruzeiro, como é que é? Então, eu sei que a galera entende de boa música, entende de um bom rodeio, de uma festa de pião, mas eu peguei e falei, poxa, vou sair no meio dessa turma aqui para me saber o que é esse pessoal. Se esse pessoal que entende de música, entende de rodeio, se eles entendem de futebol também. Aí eu saí para o meio da galera ali. Vamos ver. Solta para nós aí o meu amigo Daniel. Vamos lá. Pessoal, estou aqui no parquinho, e no parquinho nós temos o quê? Mostra lá a produção. A nossa, a roda giratória ali, o roda-roda Galo, Flamengo, Atlético, Cruzeiro. Nada melhor do que a gente falar de futebol nesse lugar aqui. Vamos encontrar umas pessoas para a gente trocar uma ideia. Bora lá? Muito bem, pessoal. Estou aqui com, como é que você chama? Meu nome é Breno, tudo bem? Breno, beleza. Você está apostando no Cruzeiro, no Atlético. Como é que é aí, cara? Estou aqui observando os amigos jogarem, né? Porque é bom só beber, né? Jogo não é para mim, não curto muito jogo. Curto o show, né? É isso aí. Mas você é cruzeirense, atleticano? Sou São Paulino. São Paulino do. São Paulino, sofredor. E é isso aí. Está aqui na roda de jogo, os amigos estão ganhando aí ou estão perdendo? Está mais para menos ou mais para mais? Também caminhando, mas estamos torcendo, graças a Deus. Daqui a pouco tem Breno e Vitor também, né? Isso aí. Amigo meu. Sou percussionista, toco para aí de vez em quando. Top demais, tudo bom? É isso aí. Valeu, parceirão. Onda Esporte. Peraí, pessoal, eu continuo aqui na brincadeira, no joguinho aqui de times. Eu estou aqui com quem? Bodinho, de Fio I. Você é cruzeirense ou atleticano? Cruzeirense. E você está apostando em quem aí, rapaz? Ah, eu aposto nos dois, porque é mais sorte. É. E está ganhando ou perdendo? Ah, só perde, né? Jogo só perde, mas não ganha não, né? Está jogando só para diversão mesmo. É, só diversão. E o Cruzeirão? Está bem na Série B, será que sobe para a Série A? Ah, é difícil, né? É, é muito difícil. Mas vamos lá, rumo à Série A, o Cruzeirão aí da galera. E a gente continua aqui. Vai lá, que a gente vai filmar você jogando lá, beleza? Muito bem, pessoal. Estou conversando aqui com... Gil César. É cruzeiro ou atlético? Atlético Mineiro. Galão da massa. O galão está bem na parada, hein? O galo agora é líder, né? Em 2022 de novo. Vai ser campeão do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. E o Cruzeiro, como é que nós vamos fazer? Cruzeiro tem expectativa de subir esse ano, né? Mas ainda tem que esperar muito, porque é um time que fica três anos direto na Série B, não é fácil subir, né? Agora tem uma chancezinha muito pequena, mas o galo, como sempre, campeão e o líder de todas as Copas no Campeonato Brasileiro, Libertadores, em 2022. É isso aí, esse é o Gil São, entende de música boa, está aqui na Spopiwi e também entende de futebol. Galão da massa. E a Onda Oeste marcando presença aqui, ó, no nosso Spopiwi, que beleza. E eu quero saber da galera, cruzeiro ou atlético? Galo. Galão da massa. Mais um atleticano aqui. De música eu sei que você entende. E de futebol, como é que está o galão aí na tabela? Está só para cima. Só para cima. E o Cruzeirão, como é que faz? Só para baixo. Estamos juntos, vamos embora. Bom, pessoal, já encontramos aqui uns dois atleticanos que entendem de música boa, de festa boa e que também entendem de futebol. E agora eu estou aqui com... Johnny. Johnny, você é cruzeirense ou atleticano? Cruzeirense. Será que o Cruzeirão sobe dessa vez? Acredito que sim. Agora arruma a Série A. Com certeza. O Cruzeiro ganhou de 2x1 hoje. Mais um passo lá, né? É, agora é um dia após o outro e uma vitória após a outra. É isso aí. Vamos torcer para o Cruzeirão. E o Galo, como é que faz? O Galo também está numa situação, vem enfrentando uma fase boa aí, né? É isso aí. Então vamos torcer para o Cruzeirão alcançar a Série A e continuar jogando esse belo futebol aí, né? Você acha que para 2023 vai ter melhorias no Cruzeiro? O Ronaldão vai trazer uns reforços? Ah, com certeza. Acredito que ele não veio à toa aí, né? Que ele está no comando e vai ser só uma somatória de coisas boas para levar o Cruzeiro para a Série A, com certeza. E muita melhoria. Valeu, queridão. É a Onda Oeste aqui, ó. Marcando presença na Scope UI, nosso Onda Esporte. Bom, pessoal, eu que não sou povo nem nada, vou arriscar a sorte aqui também. E deu galo, hein, Gabes? Pois é, rapaz. Eu arrisquei a sorte ali, mas não estava com muita sorte, não. Deu galo. Você postou no Cruzeiro e deu galo. Eu postei no Cruzeiro e deu galo. Eu postei no negócio lá, mas foi bacana, foi divertido entrevistar o pessoal, trocar uma ideia lá com essa galera que a gente viu ali que entende de música, entende de festa boa e também, claro, entende de futebol, né? Legal, isso aí quase que virou um giro do Onda Esporte, né? É um giro do Onda Esporte. Ó, mas o giro da Onda não pode. O giro da Onda é do nosso amigo Passa. É, eu colei com ele lá, passei uma vergonha danada, rapaz. Ele me jogou em cada enrascada. Ah, mas alguém tem que passar vergonha, né? Eu achei legal ali no vídeo também, porque na hora que você está postando, tem que estar todo mundo prestando atenção. Aí tem uma moça assim, mexendo na bolsa. Tipo assim, o negão, o bicho pegando ela lá, fuçando na bolsa. Sou toda eu aquela pessoa, gente. Eu passo metade do dia procurando as coisas. É isso aí. Nós vamos para um intervalo agora, para a gente voltar falando aí de ginástica, artística e vôlei. É isso aí, menina. Olha só, lembrei aqui o nome do jogador lá da Juve, que voltou para a Juve, é o Paul Pogba, tá bom? É isso aí. E o Dybala, que jogava na Juve, agora faz parte do elenco da Roma, né? E é isso aí. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente volta com muito mais para você aqui dentro do nosso Onda Esporte. E aí, vem junto? Então, só vamos. Onda Oeste. E salve, meus queridos e queridas. Estamos de volta aqui com o nosso Onda Esporte ao vivo, pela sua... Onda Oeste. É isso aí, com a graça de um... No nosso bom pai, estamos por aqui te fazendo companhia. E, claro, hoje trocando uma ideia aqui a respeito de futebol, de esporte, enfim, em geral, né, Rô? É isso aí, Gabriel. Vamos falar do vôlei, vôlei feminino aí, né, Mari? Representando muito bem aí o Brasil. Infelizmente, encontrou aí um paredão na sua frente, né? Uma morena, assim, que jogava bem demais, dava cada pancada e, infelizmente... Conta aí pra gente, Mari. Ai, pois é, pessoal. É... Foi, infelizmente, as meninas não conseguiram. Mas ainda tá rolando a Liga das Nações de vôlei masculino. E aí, recomeça nessa semana e a seleção masculina, ela segue ainda com o sonho lá do título. Quem sabe, né? Então, as meninas ficaram com vista que também, olha, é suado o negócio, viu? Jogam muito bem. Esses dias eu tava assistindo o jogo delas, que foi antes desse da final, né, com o Japão. E, gente, que seleção difícil de bater que é aquela do Japão, porque elas não se abalam. Elas não se abalam psicologicamente de jeito nenhum. E aquilo vai dando um nervoso até na gente que tá assistindo, porque elas erram e riem. Entendeu? E aí a pessoa tá jogando... Imagina lá dentro da quadra a pressão, que não é isso. E as meninas foram lá, passaram também pelo Japão. Chegaram à final, mas não foi possível. Parabéns a todas as meninas do vôlei. E, olha, eu amo assistir Liga das Nações. Gostaria que tivesse, assim, o ano todo. Que maravilha que é aquilo. É, então, mas infelizmente, né, como a gente falou aí, a Itália ganhou, né? O Brasil lutou, conquistou aí... Conquistou aí o vice-campeonato, não é isso? E, infelizmente, aí só deu, só deu aí a Itália com essa egonu aí, que a mulher, puxa vida, viu? Cada pancada que a mulher dava e não deu aí pro Brasil. Mas a gente aguarda aí, né, a próxima, o próximo campeonato aí e Brasil fazer bonito. Mas, Mari, se no vôlei não foi, Brasil não foi tão bem, na ginástica artística, gente. Brasil bateu os Estados Unidos pela primeira vez e é ouro no pan de ginástica. Arrasou! É, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva comandaram a equipe brasileira em vitória inédita sobre os Estados Unidos. A Rebeca Andrade colocou mais um ouro no peito. A campeã olímpica já está acostumada com as medalhas, mas a deste domingo tem um peso diferente. O de ter ao seu lado no pódio Flávia Saraiva, Lohane Oliveira, Júlia Soares, Cristal Bezerra e Caroline Pedro. O Brasil foi campeão por equipes femininas no campeonato pan-americano do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Pela primeira vez, as brasileiras superaram os Estados Unidos, quebraram a hegemonia de uma potência da modalidade. Antes mesmo de sair a última nota de Flavinha no solo, a torcida nas arquibancadas da Arena Carioca 1 já gritava. É campeão! A vantagem construída na trave e o show da finalista olímpica já davam a certeza da vitória. O Brasil somou 162,999 pontos em uma competição sem falhas. As americanas ficaram com a prata, 161 pontos. E o Canadá completou o pódio, 155,534. O Brasil arrasou, foi campeão também por equipe no PAN do ano passado. Só que os Estados Unidos não participaram da disputa feminina por já ter o máximo de vagas para as Olimpíadas de Tóquio. Então, deu Brasil aí no feminino e o Brasil voltou ao pódio no encerramento do Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística no Rio de Janeiro. Depois desta inédita vitória sobre os Estados Unidos entre as mulheres, Arthur Zanetti, Arthur Nori, Caio Souza, Diogo Soares e Lucas Bittencourt conquistaram a prata por equipes masculinas. Os brasileiros chegaram a ameaçar o ouro dos americanos, mas acabaram na segunda posição com 244,234. O Canadá completou o pódio. Então, aí, olha, Brasil fazendo bonito em casa no Rio de Janeiro com as duas equipes aí. Feminina sendo ouro e masculina sendo prata. A gente torce demais e aí nas Olimpíadas, com certeza, vão fazer bonito também, né Mari? Com certeza, viu? E bater os Estados Unidos não é uma tarefa fácil. Não, não. Porque eles são muito fortes, eles têm muita tradição, né, na ginástica olímpica e tal, e rítmica. E olha que coisa linda que é quando a gente vê o nosso Brasilzão lá no topo do pódio, ainda mais com essas meninas, gente. Ginástica olímpica não é fácil, o pessoal tá sempre com dor, né? É muito desgastante pro corpo. Então, ó, parabéns pra essas meninas lindas. Sim, e a Rebeca, ela se poupou, ela não fez lá o solo, ela não disputou a final no solo, mas na trave. E também o salto do cavalo, ela foi, assim, perfeita. Ela arrasou, mesmo sem a ajuda lá do... aquela música, como que era a música dela? Era da... Ah, baile de favela, baile de favela, é verdade. Mesmo sem a ajuda do baile de favela, ela fez lindíssimo. E, assim, foi lindo a Larissa no solo, eu peguei algumas partes lá, e, assim, nossa, a gente fica emocionado. É muito lindo de arrepiar. É verdade. Então, parabéns aí, a seleção brasileira de ginástica artística feminina, que, nossa, foi lindo, foi lindo. Estão aí, então, em primeiro lugar, e o Brasil masculino, com a prata aí também, foi emocionante. É isso mesmo. Deixa eu falar uma coisa aqui pro pessoal que gosta de vôlei, porque a gente falou que acabou o campeonato agora pra seleção feminina, né? Mas, muito em breve, nós temos Mundial de Vôleibol Feminino, que começa em setembro. Vai ser a 19ª edição do Torneio Feminino, e, olha só, pela primeira vez vai ter sede em dois países, que vai ser na Holanda e na Polônia. A competição, pra você aí que gosta de assistir vôlei, começa em dia 23 de setembro e vai até dia 15 de outubro. É isso aí. Muito bem. O que mais, Rô? Então, vamos, a gente vai, sim, aguardar agora, porque nós temos, sabe, Gabriel, nós temos aí uma boa notícia, agora, local, que foram os nossos atletas piuienses de Karatê, que fizeram bonito também num campeonato aí nesse final de semana, tá? O campeonato aí das atletas piuienses da Academia Koryukam foram classificadas aí para a final do Campeonato Brasileiro de Karatê. Foi realizado de 14 a 17 de julho na cidade de Uberlândia o Campeonato Brasileiro em etapa Minas Gerais. E as nossas atletas, 11 atletas da Academia Koryukam de Karatê de Piuí, foram aí, vão compor, então, a Seleção Mineira de Karatê estiveram presentes neste evento. E nós vamos amanhã conversar aí com o Sansei Hernani Melo, que comanda aí a Koryukam, vai nos falar detalhes aí dessa competição, onde Piuí fez bonito nos representando aí, as atletas, os atletas aqui da Academia nos representando, e nós vamos torcer muito ainda por eles aí. É isso aí, a gente fica muito feliz. Você vai me ensinar a dar um golpe aqui na hora, amanhã? Ah, pode ser. Eita, vou tentar prender um golpe e depois eu mostro para vocês, se der certo. Tá certo. Muito bem, então. Voltando a falar aqui do futebol, tem uma notícia boa para você, Romário. Ai, o que? Diga. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Corinthians, rapaz, né? Ai, ai, ai. Atlético Mineiro e Corinthians, no domingo, dia 24, agora no próximo domingo, às 18 horas, jogão de bola, Galo e Timão. Nossa senhora, e o que será que vai acontecer nesse jogo, hein? Meu Deus do céu, façam suas apostas, pessoal. É isso, o Atlético Mineiro tá bem na parada, já o Coringão, a gente pode falar muito, não. É, ele vai bem, mas parece que não vai, aí na hora que a gente acha que tá indo, dá uma engasgada, uma engasopada lá, que eu não sei o que acontece. Mas vamos lá, gente, vai Corinthians. É isso mesmo. Vamos fechar a edição de hoje do nosso programa. Vamos! É isso, agradecendo sempre a sua audiência, obrigado às pessoas que tiveram com a gente aí durante a Expo Pinhui, né? Quadragésima primeira edição. E é isso aí, valeu você que deu aquela entrevista, a gente trocou uma ideia bacana com o pessoal. Foi um prazer receber vocês também lá no nosso, na nossa estrutura, no nosso, no nosso estúdio móvel, né? Recebemos lá o pessoal, o show de bola. E é isso aí, valeu demais. Vamos nessa! Vamos nessa, valeu, Gabs, valeu, Roseli. E até amanhã nós estamos aqui de novo, como diz a Roseli, no mesmo bate horário. Bate local. E na mesma bate emissora. É isso aí. Um abraço, Mari, Gabriel, grande beijo. Beijo a todos os nossos ouvintes. E até amanhã, meio dia e meia. Com o nosso programinha, o nosso... Ei, delícia! Pessoal, muito obrigada a todos que participaram hoje. Agradecendo também, né, Gabs? A gente falou isso ontem, mas o pessoal que foram, que participou lá da exposição, deu um show de bola, foram lá, festa com família, foram pra curtir. Foi lindo, foi uma delícia. E eu já tô esperando a próxima. A próxima estaremos firmes e fortes. Até em 2023, Spon Piuí! E parabéns mais uma vez pra essa terra maravilhosa. Nossa terra é carinho aqui, ó. Cidade carinho. 154 anos, Piuí. Ei, terra boa! Parabéns! Só agradecer mesmo a receptividade aí dessa população maravilhosa, desse povo bom. É gente da nossa gente, é o povo da nossa terra. Ei, agora eu vou comer! Chegando ali, Andrézinho Pança, com mais uma edição do Tamo Junto. Sabe onde? Aqui, ó, na sua Onda Oeste. Tamo Junto e Misturado. Valeu! Onda Oeste! Você acompanhou o melhor do esporte. Onda Esporte! Onda Esporte!